Amém? Amém ou não é amém, gente? Aqui hoje o parlamento transformou literalmente na casa de Deus. Fique à vontade. Pode fazer culto, pode dar glória. Aqui o comando é nosso. O comando é da Assembleia de Deus. A paz de Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos. Agradecer a presença de todos. Dizer aos senhores e senhoras que eu estou aqui cumprindo uma missão. Não era para eu estar aqui neste momento. Era para eu estar só participando, não presidindo essa sessão tão importante onde nós celebramos os 100 anos aqui no Rio de Janeiro da nossa Assembleia de Deus que tem permeado o Estado levando a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Tem uma frase minha que eu costumo dizer que ai do Estado se não fosse as igrejas. Tanto no âmbito social, principalmente no âmbito espiritual. Eu costumo dizer que a igreja é o cinturão do Brasil, é o cinturão do Estado, é o cinturão do mundo. Hoje vivemos porque a igreja segura o nosso Brasil e segura o mundo. Mas, brevemente, não estaremos mais aqui em nome de Jesus. Estaremos no arrebatamento, se Deus quiser. Quero dizer aos senhores e senhoras que deixar registrado aqui o meu carinho do meu grande amigo que Deus o levou, o nosso pastor Otônio de Paula, que a gente chamava carinhosamente Otônio de Paula Pai, que deixou aqui seu legado, tanto no Evangelho, mas na política, ajudando as pessoas, todos os deputados, seja de esquerda, de centro, de direita, tinham uma amizade muito forte com o nosso querido Otônio de Paula, que Deus o tenha, representado aqui pela vossa esposa, Dona Fátima de Paula, Otônio de Paula, daqui a pouco vou mencionar, e o nosso Renato de Paula. Que Deus abençoe a todos. Agora vou abrir a sessão. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de comemoração do centenário da Igreja Assembleia de Deus no Estado do Rio de Janeiro. Convido para compor a mesa de honra o nosso presidente da CADB Igreja Mãe, o nosso pastor Samuel Câmara. Convido para compor a mesa o meu amigo deputado estadual Samuel Malafaia, representando o pastor Sila Malafaia. Convido para compor a mesa o meu amigo doutor Renato de Paula, filho do nosso eterno Otônio de Paula Pai. Convido para compor a mesa o meu amigo, irmão, apóstolo Gessé Maurício, conferencista internacional, doutor em teologia, jornalista, cantor gospel. Pastor é currículo bom, hein? Vou chegar lá, meu apóstolo. Convido para compor a mesa o nosso pastor, presidente da SEAD, Flávio Marinho. Solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional executado pela Banda Sinfônica do Centenário, sobre a regência do maestro Pastor Elias Campos. Agradeço desde já a presença dos músicos por abrilhantarem esta cerimônia. Agradeço desde já a presença dos músicos por abrilhantarem esta cerimônia. Agradeço desde já a presença dos músicos por abrilhantarem esta cerimônia. Música Música Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem ter formoso o céu e soma límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelhos fortes, fave do colosso. Tem teu futuro, espelhos, grandeza, terra adorada. Entre outras filhas do Brasil, a pátria amada. Os filhos, Deus e sonhos, com a gentil, a pátria amada. O Brasil. Música Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, formando a América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mas da vida. Deus e sonhos, lindos campos, tem as flores. Nossos postes, tem as flores. Nossa vida, em teu ser e mais amores. Ó pátria amada, boa terra, salve, salve. Pra sentir o mundo que sempre seja símbolo. Voar para o teu ser prazer esperado. E te manter de louro nessa trâmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas se a região de justiça forma forte. Verás que o filho teu não forja a luta. Interimente a glória própria morte. Terra adorada. Entrou com as filhas do Brasil, a pátria amada. Os filhos, Deus e sonhos, com a gentil, a pátria amada. O Brasil. 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 Vamos registrar aqui. Vou deixar registrada aqui a presença da deputada Tia Ju, Tia Ju. Nossa querida deputada amiga. Tia Ju. É evangélica. É da Universal. E tem um carinho imenso pela Assembleia de Deus. Meu amigo Léo Vieira. Deputado. Rei da Baixada Fluminense. Prestigiando aqui esse momento tão importante pra todos nós. Neste momento convido a todos para os ouvirmos. A execução do hino. Este é o hino que eu amo também. O hino da Assembleia de Deus. Executado pela banda. Vamos cantar junto. Vamos cantar junto. Atenção dos aoios. Amém. 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 Pastora Silvana Calisto, já é pastora? Bispo Ávila já, isso aí, pastora. A Estéia Calisto, tem que colocar a Estéia de Paula, tem que fazer propaganda, Tony. A Elizabeth Malafaia, esposa do nosso deputado Samuel. Fabiano Gonçalves, vereador de Niterói. O bispo está aqui, registrar, o bispo está sendo representado pelo Tony, nosso bispo Ávila Ferreira, que tem ajudado muito no centenário das Assembleias de Deus, o nosso pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Mãe do Amazonas, uma honra revê-lo de novo, um prazer imenso. Nosso presidente da Suderge, Marcos Santos, nosso pastor, pastor Ivone, me ajuda que escreveu em hebraico. Pastor Ivone Matos, pastor Zéia Dias, da Assembleia de Deus do Pará, pastor Daniel Martins, da Assembleia de Deus de Vista Alegre, pastor Alberto Vieira, Assembleia de Deus de São Gonçalo, nosso pastor Antônio Carlos Figueiredo, da Assembleia de Deus, a Viva de São Gonçalo, só dá São Gonçalo aqui, o pastor Júlio César, Assembleia de Deus de Venda das Pedras, Pastor Juarez Bastos, Assembleia de Deus em Neves, é que aqui está escrito, está tudo em hebraico, tá gente? O bispo Paulo Fernandes, ministro, Alcançando Vidas, pastor Francisco Barreto, da Assembleia de Deus de Manaus, o pastor, pastora Marinette Lopes, Assembleia de Deus de Manaus, pastor Anderson Gabriel, da Assembleia de Deus de Belém, só dá norte aqui, pastora Ana Lúcia Câmara, da Igreja Mãe da Amazonas, uma honra, pastor Felipe Câmara, Assembleia de Deus de Belém do Pará, pastora Luana Câmara, Assembleia de Deus do Belém do Pará, pastora de Nilce Maciel, Assembleia de Deus do Macapá, Amapá, pastora Fabiane Correia, Assembleia de Deus de Macapá, de Macapá, Amapá, eu fiz um projeto de lei que denomina no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia da pastora aqui no Estado do Rio de Janeiro, aqui as pastoras tem voz, tem voz e tem uma lei valorizando, eu costumo dizer porque, até porque o Ministério de Jesus foi um ministério voltado para as mulheres, Jesus deu voz às mulheres e as mulheres estão hoje pregando que, ai nós, eu me considero um pastor, se não fosse as mulheres em nossa vida e aqui a minha esposa Luciana me acompanhando há quase 30 anos de casado, namoro e noivado, pastora Marta Pereira da Assembleia de Deus de Braz de Pina, pastor Lucas Dantas, da Assembleia de Deus de São Cristóvão, pastor José Maria, Assembleia de Deus de Macapá, Amapá, quero mais uma vez, em poucas palavras que eu vim mais para ouvir e cumprir uma missão, deixar aqui registrado o meu carinho, o meu respeito à família Ottoni de Paula, ao meu amigo que Deus o tenha, eu tenho, eu tenho a certeza que o nosso pastor está ao braço de nosso Jesus Cristo no paraíso, o pastor fez uma obra muito bonita na sua carreira como cantor, como pastor, evangelista, como político, amigo, por onde o Ottoni de Paula, pai, como nós chamávamos, ele deixou um legado, um amigo, deixou uma história e por isso que eu estou aqui hoje, foi a pedido dele para representá-lo, presidir essa sessão tão importante, mais uma vez, o meu carinho, o meu respeito a todos os familiares e minha saudade ao meu grande amigo Ottoni de Paula, pai. Convido para fazer breve saudação a concessão da palavra O nosso pastor, Flávio Marinho, presidente da SEAD, a qual eu sou membro da Assembleia de Deus da Convenção da SEAD. Aliás, Assembleia de Deus é uma só, as placas não nos separam. Ouviu, Tia Jô? Senhor presidente, deputado Rosenberg, pares que compõem essa mesa e demais, senhores e senhoras, que a questão, a paz do Senhor para todos, está aqui nesta noite memorável, nos enche de alegria, pelo tempo em que Deus nos proporciona, diante do centenário das Assembleias de Deus no estado do Rio de Janeiro. Talvez, muitos de nós que estamos aqui, nunca pensamos que poderíamos participar deste momento. Nós fomos escolhidos por Deus para participar dessa ocasião tão especial. O que poderíamos dizer é que a Assembleia de Deus, a nossa igreja, sem dúvida alguma, ela foi fundada no coração de Deus. Foi o propósito de Deus, foi Ele que estabeleceu os marcos dessa igreja em todo o Brasil, através de nossos pioneiros. Nós hoje ficamos com o legado, com a responsabilidade de darmos continuidade a este tão importante trabalho que atravessa estados, fronteiras. Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, ela é acessível a todos, desde aquele que tenha o maior poder aquisitivo, até aquele que seja simplesmente um operário, um desempregado, ou alguém até que seja visto como escória da cidade, ou do estado, do país. Lá está a Assembleia de Deus. Em todo o campo, nos rincões mais difíceis, nos lugares mais inacessíveis, lá está a Assembleia de Deus. Termino as minhas palavras sendo aqui grato a toda a liderança da Assembleia de Deus, pastor Samuel Câmara, que aqui está, nosso líder, pastor Abner, representado pelo nosso apóstolo Gessé Maurício, deputado federal Ottoni de Paula, meu amigo e irmão, Samuel Câmara, que já citei, e lá isto, deputado Samuel Malafaia, e doutor Renato, que está aqui ao meu lado. Deus abençoe a todos vocês, e viva a Assembleia de Deus, e saudades do nosso amigo, Ottoni Pai. Deus abençoe a todos. Amém. Eu queria quebrar o protocolo, porque a Assembleia de Deus nasceu através da revelação e da oração. Então, aqui tinha que ter iniciado na oração. aí eu quero pedir o pastor que acompanhou todo esse processo dos 100 anos, estamos na fase, pastor Celso Brasil, para fazer uma oração, tem um microfone aqui embaixo? Fazer uma oração por esta solenidade tão importante, não poderia faltar oração. Sem oração não tem vitória. meu pastor já fala, o saudoso pastor Orival dizia, a oração é a chave da vitória. Não é isso, pastor Samuel? Eu queria convidar vocês a parte do Senhor para a gente estar em pé e fazer uma oração. Oração pode ser de qualquer forma, sentado, ajoelhado, deitado, mas estamos nesse lugar tão belo, tão lindo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concede de comunhão, Senhor. Nós te agradecemos pelo centenário da Assembleia de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque fomos chamados para a salvação, fomos chamados para o ministério e um dia seremos chamados para morar contigo como foi chamado o querido, o amado, o saudoso, deputado, pastor Ottoni de Paula. Senhor, aproveitamos neste momento para pedir por sua família, a Fátima, o Ottoni Júnior, o Renato e toda a família. te louvamos, te louvamos, por sua vida, pelo seu carinho com a tua palavra, com a denominação Assembleia de Deus. Queremos te pedir, Senhor, que conforte a família, conforte os nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por essa solenidade, que certamente é também um culto de gratidão a Ti por tudo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Receba, portanto, Senhor, a nossa gratidão a Ti, os louvores que já foram entoados e que possivelmente ainda serão, pela oração que fazemos a Ti, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem se tomar assento. Obrigado. Amém. Amém. Registrar a presença da Cátia Lemos, pastora da Semaderge, a pastora Maria Dilce, Assembleia de Deus de São Cristóvão, a pastora Márcia Helena, Assembleia de Deus de São Cristóvão, a pastora Ieda Ferreira, AD, Assembleia de Deus do Amazonas, a pastora Ruth Silene, da Comunidade Evangélica Nação Santa, Tomás Coelho, pastora Denise Aguiar, Assembleia de Deus, Catedral da Paz, Goiânia, Goiás, a Ana Deys Araújo, jornalista da Assembleia de Deus, do Fonseca, em Niterói, pastora Luciana Padilha Ferreira, Padilha Ferreira, esposa do nosso apóstolo Gessé Maurício, uma honra, pastora Ivaneide Mendonça, Assembleia de Deus, Itacoatiara, Amazonas, Elionai, da minha família, Reis, segundo vice da igreja, mãe Assembleia do Amazonas, Elda Reis, segunda vice da igreja, mãe da Amazonas, pastora Luzinira Menezes, Assembleia de Deus, do Amazonas, pastor Cláudio Vieira, Assembleia de Deus, do Barracão de São Gonçalo, pastora Elisa Brandão, Lima, Assembleia de Deus, Amazonas, Veracir Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus, do Amazonas, Edna Costa, pastora da Assembleia de Deus, de Manaus, Sara Pires, Brasil, pastora da Assembleia de Deus, do Iterói, pastor Newton Kleber, Assembleia de Deus, de São Cristóvão, pastor Cláudio Roberto, Assembleia de Deus, Novo Tempo, da nossa cidade, Duque de Caxias, cidade a qual nasci, moro, nosso pastor, Fábio Melo, Assembleia de Deus, Renovação de Vidas, de Alagoas, registrar aqui a presença do pastor Vanderlei, nosso conhecido Queca, pastor Queca, convido para fazer o uso da palavra, nosso apóstolo Gessé Maurício, nosso grande amigo, é uma honra, é um privilégio, obrigado por todas as vezes, eu, ser recebido lá, de tapete azul, tapete azul, muito obrigado, meu apóstolo, com a palavra, fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos, boa noite, senhoras e senhores, nossa gratidão, em primeiro lugar, a Deus, o Senhor dos Reis, e o Rei dos Senhores, em segundo lugar, a gratidão imensa, ao nosso querido deputado Rosenberg Reis, pela sua lindíssima e oportuna iniciativa, juntamente com o pastor Samuel Malapaia, e deputado também, e quero citar aqui, não apenas os deputados, que promovem essa homenagem, nessa tão ilustre casa, mas também os nossos cumprimentos, ao pastor Flávio Marinho, ao pastor Samuel Câmara, ao professor Renato de Paula, e ao deputado Ottoni de Paula, é uma alegria muito grande, eu quero apenas, em rápidas palavras, lembrar, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que se encontra em, no salmo de número 103, verso 1, quando diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, de nenhum só, de seus benefícios, deputado Rosenberg, hoje, duas palavras, resumem, essa homenagem, a palavra gratidão, e a palavra celebração, o próprio texto, já diz, bendizem, bendizem a minha alma, ao Senhor, ou seja, agradeça, e tudo que a em mim bendiga, celebre, em outras palavras, é tempo, de celebrar a vida, é tempo, de celebrar a vitória, é tempo, de celebrar, as bênçãos, ricas de Deus, é tempo, de celebrar, o centenário, das assembleias de Deus, no Brasil, e no Rio de Janeiro, em especial, muito obrigado, amém, amém, meu apóstolo, eu costumo dizer, que quando eu vou conversar, com o apóstolo, José Maurício, eu levo um dicionário, para falar com essa enciclopédia, que é o nosso apóstolo, registrar aqui a presença, pastor Jorge Coelho, de Madureira, pastor Diego Coelho, pastor Vanderlei, o nosso Queca, pastor, Zaqueu Medeiros, pastor Fábio Menezes, pastor Elisimar Pereira, pastor Alexandre Raposo, pastor Esdron Silva, pastor Jair Nascimento, pastor Renato Costa, pastor Robson Nascimento, pastor Olegário de Souza, nosso pastor Raul Cabral, nosso pastor Marcelino Barbosa, nosso pastor João Neves, nosso pastor Francisco Oliveira, nosso pastor Josiel, esse R aqui deve ser um rei, Santos, pastor Emanuel Santos, Zailton Maciel, nosso pastor, pastor Jônatas Rezende, pastor Jean Max, nosso pastor João Batista Cruz, nosso pastor Edivan Albuquerque, o nosso pastor Anderson da Conceição, nosso pastor Eduardo Costa, eu faço questão de falar todos os nomes aqui, nominar todos os nomes, que são os senhores que estão na ponta, os senhores que estão nas madrugadas, orando para buscar almas para o reino dos céus, são os senhores que carregam o fardo do dia a dia, no mundo que vivemos, nosso pastor Antônio Emanuel, nosso pastor Gilberto, pastor Francisco Mendonça, pastor Olavo da Silva, Marco Andrade dos Santos, nosso pastor, nosso coordenador Leonel Timóteo, nosso pastor Silvinho Santos, nosso diretor de TV, Bruno Farias, nosso pastor Aloysio Silva, nosso pastor Valdemir Lemos, esse é Greg, calma aí, Greg, vou falar direitinho aqui, nosso Greg, diretor da rádio, o nosso pastor João Luiz, nosso pastor Antônio, de Castro Lima, convido para fazer, o uso da palavra, meu querido amigo, representando aqui o parlamento, representando também a Assembleia de Deus, que é assembleano, e representando aqui o nosso querido pastor Sila Malafaia, nosso Samuel Malafaia. Pastor Samuel pode tudo, vai para a tribuna, pastor, só gosta da tribuna. Glória a Deus. Eu sei o senhor deputado Rosenberg Reis, que é o primeiro secretário dessa casa e preside essa sessão solene. De mais membros da mesa, o excelentíssimo senhor Otônio de Paula, deputado federal, pastor, nosso amigo, nosso querido presidente da SEADA, meu presidente da minha convenção, o nosso pastor Flávio Marinho, o querido doutor Renato de Paula, professor, e que também é um amigo, foi o primeiro crente, presidente da SUDERG, glória a Deus, está licenciado para exercer as suas motivações de forma mais à vontade. querido pastor Samuel Câmara Melchará, presidente da Assembleia de Deus Mãe do Brasil, ali em Belém do Pará, nosso querido apóstolo Jessé Maurício, que é doutor em teologia e representa o senhor bispo Manoel Ferreira do Ministério da Assembleia de Deus em Madureira. Pastor, quero saudar que não está à mesa, mas o pastor Natanael Eufrásio, que é o presidente da Comissão Organizadora do Centenário, nosso amigo. Eu quero também cumprimentar a minha querida colega Tia Ju, deputada estadual e vice-presidente dessa casa, meu nobre amigo Léo Vieira, grande deputado, ali, batalhando por São João de Miriti, sempre. Acho que não esqueci de nenhum colega e aprendi muito com a esquerda a aproveitar ao máximo esse tempo. Mesmo que briguem comigo, eu já falei. Aprendi com a esquerda, a gente aprende sempre alguma coisa. queridos pastores, pastoras, irmãs, irmãos, todos que estão aqui, essa banda de música linda. É uma honra participar dessa sessão solene como parlamentar desta casa, presidente da Frente Parlamentar Cristã e Evangelica e representando o meu irmão, pastor Silas Malafaia, que é o presidente da ADVEC, Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que me pediu, por causa das obrigações dele, de ir ali ao Congresso hoje, o Congresso Nacional, para estar lutando contra a jogatina, assim como o nosso querido deputado federal, que está nos prestigiando hoje aqui, mas que também faz parte dessa grande luta. a partir dos missionários pentencostais, Gunnar Vingre e Daniel Berger, uma saga de homens inspirados pelo Espírito Santo, acenderam nessa cidade, no nosso Estado, a chama do poder do Espírito Santo, que inspirou a pregação do Evangelho, o batismo com fogo e as curas divinas. Homens como Samuel Nistro, Otto Nelson, Alcebias Pereira, Paulo Macalão, Túlio Barros, Pastor Gessantos, meu sogro, sogro do meu irmão também, e tantos outros, Emílio Conde, que cantava de uma forma extraordinária, o meu preferido, eu cheguei a ver o Emílio Conde. Ele era um homem de Deus, e esses também foram homens de Deus, que contribuíram para o grande crescimento desse ministério. Glorificamos ao bom Deus e parabenizamos a todos os pastores, obreiros, professores e professoras da escola dominical, dos seminários teológicos, músicos de grande valor, cantores, líderes de juventude, líderes de oração, líderes de oração, líderes de oração, e todos os membros dessa igreja maravilhosa que eu tive a felicidade de nascer ali, na Assembleia de Deus de Madureira, estar ali, na Assembleia de Deus de Madureira, desde o vento da minha mãe, lá em João Vicente VII, e depois no templo ali da Carolina Machado, onde estive ali criança e aprendendo na escola dominical. Glória a Deus! Queremos parabenizar a todos pela passagem de um século da nossa igreja. Ainda há muito o que realizar no Evangelho, discipulado e ensino da palavra. O desafio da nossa igreja hoje é o mesmo dos nossos heróis pioneiros. Se assim posso dizer, heróis sim, porque eles cumpriram com o desafio. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós vamos ser julgados pelas outras gerações quando chegarem nos 200. Não estaremos mais aqui, mas temos que deixar o legado do bom exemplo para que todos possam ser abençoados. Recebi aqui um papel azul, estamos com o tempo limitado. Porém, quero expressar a minha gratidão por estar aqui falando e abusando um pouco da minha palavra. Mas não precisa tocar, precisa tocar. O senhor fica à vontade. Não toca a campainha não, meu colega. Nunca. Terminando, eu quero expressar o que diz o hino dos 112 da Arpa Cristã. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Ao nosso pastor Leilson da Silva, o Elberto, ao nosso pastor Nelson Nogueira, ao pastor André Câmara, ao pastor Enaldo Brito, ao pastor Jorge Luiz Gomes, à pastora Keila Cristina Freire, o pastor Joel Jardim, ao pastor Ofir Ferreira, à pastora Patrícia Pinto, à pastora Elisarmina de Menezes, o pastor Joelso Murongo, ao pastor Janine Murongo, ao pastor Marlon Sampaio, ao pastor Robson de Souza, à pastora Sara da Costa, ao pastor Paulo Henrique Gama, ao pastor Anderson Pereira, ao pastor Nilson Alves Filho, à pastora Josiane Ferreira, ao pastor José Rosário, ao pastor David Teodoro, ao pastor Gilmar Kaleber, ao pastor Almir Rabelo, ao pastor Manuel de Souza, ao pastor Alexandre Pompeu, ao pastor Diaconisa Raimunda Fortunato, Fortunato, a diretora regional Marta Maria da Mota, o presbítero Arão de Souza, a missionária Vânia Pieiro, o presbítero Fernando Ferreira, agradecer todo o cerimonial desta casa, segurança, TV, rádio, todos os funcionários da Assembleia Legislativa aqui do Palácio Tiradentes, a toda a equipe nossa, do nosso gabinete, tanto o nosso gabinete institucional, como o gabinete da primeira liderança do MDB, o gabinete da primeira secretaria da Assembleia Legislativa, a todos os senhores, registrar aqui a presença do meu pastor Magu, de Casimiro, qual eu tenho uma honra, o pastor Hélio, de Duque de Caxias, meu amigo, mando um abraço ao nosso pastor Aristeu, e convido para fazer uso da palavra o meu amigo, meu amigo, meu irmão, eu não vou puxar, não vou levar para o cunho político não, doutor Renato de Paula, meu futuro vereador da capital do Rio de Janeiro, com a palavra Renato de Paula. Me permita saudar a todos com a paz do Senhor. Falarei fora do microfone para me localizar. E vou fazer minha audiodescrição, caso alguma pessoa cega ou com baixa visão esteja presente. Eu sou um homem negro, alto, cabelos curtos, estou com um terno azul, uma camisa azul. Bonito. Muito obrigado. Uma gravata vinho. E muito feliz com a presença dos nobres senhores. Trago a saudação ao apóstolo Gessé Maurício, ao pastor Flávio Marinho, ao pastor Samuel Câmara, ao pastor e deputado federal e meu irmão de sangue, o Tony de Paula, ao pastor Samuel e deputado, pastor e deputado Samuel Malafaia, deputado Rosenberg Reis. Trago a saudação de um grande amigo do papai, ao deputado Léo Vieira, ao grande amigo de papai, deputado Tia Ju. Deputada, que bom que a senhora está aqui. Trago a saudação ao pastor Eliseu Talmud, da CIAderge, bom tê-lo aqui. Trago a saudação ao pastor Labareda, ao pastor André Câmara, ao pastor e amigo do papai, Celso Brasil, ao amigo íntimo de papai, pastor Davi Rocha. E ao pastor Guto Soledad, fechando a saudação aos homens e saudando as mulheres. Começando pela primeira-dama Luciana Reis, bom tê-la aqui novamente. A Esther, a minha única sobrinha, mas se tivesse outra seria a mais linda. Fica de pé, Esther, por favor. Olha que coisa linda que é a minha sobrinha. Uma salva de palmas. A minha cunhada, Silvana Calisto, pastora Silvana. Agradecer a presença da IATSA, nossa intérprete de Libras. Uma salva de palmas também. E a mulher mais linda do plenário, Fátima Fernandes de Paula. Muito amiga da pastora Ana Lúcia, pastor Jônatas, obrigado pela sua presença. Os 100 anos das Assembleias de Deus, ele é um evento político. Por isso que nós estamos na casa do povo. Tessalonicenses 5, 23 diz que até que Cristo venha, nós devemos cuidar da nossa saúde. E Paulo é bem específico do que é saúde. Ele fala de saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Os médicos, os fisioterapeutas, eu sou um, podem cuidar da saúde física. Os psiquiatras, os terapeutas, podem cuidar da saúde mental. Mas quem trouxe o Brasil aonde está espiritualmente, são os senhores e senhoras. As Assembleias de Deus devem ser honradas como um ministério que trouxe o Brasil até aqui e o Rio de Janeiro. Em especial, saudando todos os pastores, eu lembro da memória do meu pai, pastor Ottonio de Paula Pai. Que tinha um versículo que eu quero deixar aqui em homenagem ao meu avô Antônio de Paula, aos meus tios Ottoniel Eusiel, Oséias de Paula, Eclesiastes 9, 10. A vida não é sobre o tempo que se viveu, mas a intensidade que se viveu. Papai foi intenso, ele sempre narrava para mim e para o meu irmão. Tudo quanto te vier a mão para fazer, fazem conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Papai não deixou nada por fazer e foi um dos homens importantes para que esse evento do centenário das Assembleias de Deus acontecesse. Meu pai tinha algumas frases e eu termino com duas. Uma para nós nos auto-examinarmos todos os dias. Você está bem? E a outra é sobre gratidão. E eu queria que a gente desse esse brado final. Toda vez que alguém reclamava com ele, ele falava. Dá glória. Glória a Deus pelas Assembleias de Deus e pela vida do meu pai, Ottonio de Paula Pai. Parabéns, Renato. Vosso pai deixa saudade. Ottonio de Paula Pai falou, Rosemberg, o regimento fala que o mais velho tem que ser o líder. Mas jamais poderia ser o teu líder. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fica à vontade. Com a tua experiência aqui já na casa. Ele falou, não, eu faço questão de ser seu vice-líder e você continuar sendo líder do MDB. Falar com a tia Júlio e o deputado Léo Vieira. A palavra está franqueada. Eu só vou mencionar aqui a pastora Rosângela Alves, o pastor Matheus Araújo, o pastor Alex Carlos dos Santos, o pastor Paulo Jorge Lima, o pastor Luiz da Silva Furtado, o pastor Antônio Jorge Alves, o pastor Djalma Porfírio, o pastor, mais uma vez, oração forte, o pastor Celso Brasil, o pastor João Rodrigues, o pastor Firmino Gouveia Neto, a pastora Silvana Santos, a pastora Cheira Barros, o pastor Elias Alzemã, o pastor Misael Figueiredo, o pastor Hélio Grismon, o pastor Isaias Cruz, o pastor Lorival Luiz Guarani, o pastor Richard Guedes, o pastor Josias Magalhães, o pastor Leonardo Cardoso. Convido para fazer uso da palavra o deputado Léo Vieira. Vai na tribuna mesmo, Léo. Aplausos. 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 Eu acho que eu fiz o contrário, eu fechei. Presidente Rosenberg e ex, estamos na Assembleia Legislativa, comemorando os 100 anos da Assembleia de Deus. O senhor fez uma referência a Tia Jun, que é da Igreja Universal, mas eu, talvez o senhor não saiba, eu sou da Igreja Batista. e aqui, com muita honra, comemorar os 100 anos da Assembleia de Deus. E nós, independente das nossas igrejas, seja ela batista, seja ela presbiteriana, metodista, seja ela Assembleia, nós servimos um único Deus. Nós, aqui na Assembleia Relativa, quando nós defendemos um projeto que seja para poder beneficiar as igrejas, os templos religiosos, nós estamos fazendo injusta causa, porque, ai de nós, se não fossem as igrejas. o que seria da sociedade sem igreja? Então, eu quero aqui, cada um tem, nós, políticos, todos os dias, recebemos o povo, para tratar de anseios da demanda da sociedade, com relação à representatividade, ao qual não foi desconfiado. E vocês, pastores, todos os dias, recebendo o povo, além das demandas variadas, a missão, as demandas que chegam do cu espiritual e pessoal. Então, vocês, realmente, são, para nós, pessoas que a gente jamais vai conseguir homenageá-los, a importância que cada um dos senhores e senhoras tem. Então, eu quero aqui, meu presidente Rosenberg, agradecer a honra de estar aqui hoje, ter um momento de palavra, um momento de fala, e quero aqui também saudar, querido amigo Ottoni de Paula, deputado federal, nosso querido apóstolo, Gessé Maurício, meu querido amigo, irmão, querido líder, deputado Samuel Malafaia, o nosso querido pastor, Samuel Câmara, querido Renato de Paula, meu querido amigo, nosso pastor, Flávio Marim, e eu queria aqui deixar uma palavra para a família do Ottoni. Ele passou muito pouco tempo aqui, mas, nem você, Ottoni, nem você, Renato, nem a nossa querida dona Fátima, tem noção de quanto o Ottoni foi querido e é querido entre nós, deputados. Um negócio assim, impressionante, como ele foi vibrante e continua sendo nas nossas vidas. Ao ponto de, às vezes, eu esquecer de colocar a minha presença no painel, ou, às vezes, eu não estar presente aqui, estar online, ele me ligava e falava, Léo, bota a presença aí, senão você vai tomar foto, vai tomar o prejuízo no contra-cheque. Olha o cuidado que ele tinha com nós. Então, Ottoni, toda a família do Ottoni de Paulo, esse evento que está aqui hoje é a cara e o espírito do seu pai. Então, Deus abençoe a família do Ottoni, a todos vocês, todos nós, pastores da Assembleia de Deus, que Deus abençoe e a vida e parabéns pelos 100 anos da nossa Assembleia de Deus. Muito obrigado. Amém, obrigado, Léo. Convido a Tia Ju para fazer uso da palavra e vou aproveitar anunciar aqui o pastor Raimundo Neto, o pastor Alfredo Costa, o pastor Lindomar Almeida, o pastor Edson Dias, o pastor primeiro vice-presidente Moisés de Melo, pastora Vânia Sueli, pastor Ezequiel Domingos, já vou passar a palavra para o Tia Ju, pastor Leandro Silva, pastor Alexandre José, pastor Alexandre Gomes, pastor Ailton Alves, pastor Guto Solidade. Com a palavra a nossa deputada Tia Ju. Obrigada, querido presidente Rosenberg Reis. Todos, esse microfone é meio chatinho, não é? Tem hora que parece que luta contra nós. Como eu sou baixinha, eu prefiro segurar ele. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Já que estamos num clima de louvor e adoração ao nosso Deus. Primeiro, eu gostaria de saudar a memória do nosso querido Otônio de Paula, pai, que eu chamava de paizinho, que eu tive como meu pai mesmo, tomei emprestado do Renato e do Otônio de Paula. Eu queria saudá-lo em nome primeiro da dona Fátima, pastora Fátima, que foi um presente que o deputado Otônio de Paula me deu como amiga, que foi a pastora Fátima. a gente se via todo dia, né, pastora? Todos os dias nos encontravam, nos víamos e ficamos amigas. E esse presente quem me deu foi o seu pai, Otônio. Seu pai me deu de presente. Saudar aqui o nosso querido decano Samuel Malafaia e na pessoa dele saudar todos os demais pastores, apóstolos que aqui se encontram, porque todos já foram supracitados e ainda estão sendo através do presidente dessa sessão Onzenberg Reis. Saudar aqui o meu querido marido, o pastor Pedro, que é pastor da Universal desde muito jovem e isso nos traz uma grande alegria. É o meu amigo, o companheiro e também o meu pastor. O meu marido está sentado ali, ele fica timidamente, tranquilo, Otônio, mas é homem de Deus, pastor também, pregador do Evangelho. E eu queria saudar aqui alguns pastores muito próximos de mim, que é o pastor Fábio de São Gonçalo, da Assembleia de Deus Aviva, Fabinho, o pastor Fabinho, obrigado, ele não deixaria de vir de jeito nenhum, que é assembleano, nascido, cria da casa, então, jamais deixaria de estar presente. O pastor Antônio Carlos Inácio também, que é o pai do pastor Fábio, também da Igreja Assembleia de Deus Aviva, em São Gonçalo, e o pastor Alberto Vieira. Deus abençoe. E a missionária Elma, que é da Assembleia de Deus, da Cidade Nova, do pastor Manuel Ribeiro, a missionária Elma também, está sempre ao nosso lado, está conosco, e não deixaria de forma alguma de estar prestigiando, né Elma? e nós estamos aqui comemorando os 100 anos, centenário da Assembleia de Deus, um sonho sonhado pelo nosso querido deputado Antônio de Paula, um sonho sonhado e realizado, e, de fato, ele estaria aqui, como disse o Léo, muito feliz, e Renato, dando glória a Deus, muitas glórias a Deus, e nós não podemos deixar de agradecer aqui, o Samuel já trouxe, os grandes missionários, que com seus lindos pés, e com o Ide e Pregai, vieram e chegaram aqui, ao nosso querido Brasil, ali no Pará, eu vi que tem muita gente no Pará aí, que é de onde surgiu, nasceu a nossa Igreja Assembleia de Deus, e lá em Romanos 10, 15, eu já me encerro, dizendo, lendo essa passagem, que diz, e como pregarão, se não forem enviados, esses missionários foram enviados, e vieram, ide, vai, e eles vieram, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, conformosos são os pés dos senhores e das senhoras, pastores e pastoras, que seguem, frutificando, e levando a mensagem do Evangelho, a toda criatura, parabéns a nossa Assembleia de Deus, parabéns a iniciativa do nosso querido Otônio de Paula, aqui eternizado, através da sua família, a sua família de Paula, que vem de gerações, eu nasci na fé ouvindo as canções da família de Paula, e a gente não pode deixar de trazer essa homenagem a essa igreja tão querida, tão amada, por todos, que é a nossa querida Assembleia de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por ter levantado e erguido essa igreja, que depois dela vieram tantas outras, e Rosenberg, não importa a placa, não importa a denominação, importa ser fiel, leal ao nosso Senhor Jesus, e honrá-lo a todo momento, desde a hora que nós acordamos, até a hora de nos deitarmos, Deus abençoe a todos e muito obrigada. Amém. Obrigado, Tia Ju, registrar a presença do pastor Adaiuto Carneiro, pastor Luiz Eduardo de Oliveira, pastor e presidente da Conadib, do Rio, Getúlio Santor, pastor Adilson Amaral, registrar a presença do pastor Edson dos Santos, pastor Edson do Amaral, pastor Alígia Amaral, pastora Elisarmina de Menezes, convido para fazer o uso da palavra, deputado federal, Ottoni de Paula. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero, nesta sessão solene, em comemoração ao centenário das Assembleias de Deus, no Rio de Janeiro, saudar com muita alegria o presidente desta sessão, deputado Rosenberg Reis, saudar com muita alegria os deputados Samuel Malafaia, deputado Léo Vieira e a nossa querida deputada, Tia Ju. da mesma forma, saudar aos que compõem esta mesa, reverendo pastor Samuel Câmara, presidente da nossa CADB e presidente da nossa Igreja Mãe no Brasil, apóstolo Gessé Maurício, que durante muitos anos pastoreou a Igreja Mãe aqui no Rio de Janeiro, pastor Flávio Marinho, pastor e presidente da nossa CADB e representando também o pastor José Wellington, presidente da nossa Convenção Geral, saudar o meu querido mano Renato de Paula. Quero trazer-vos a saudação do nosso bispo, o bispo Abner de Cássio Ferreira, a quem representamos também nesta noite e todo o Ministério de Madureira aos amados e queridos irmãos que aqui estão. Nas pessoas do pastor André Câmara, do pastor Felipe Câmara e do pastor Jônatas Câmara, eu quero saudar a todos os pastores que aqui estão, bem como na pessoa da pastora, querida pastora Ana Lúcia e da pastora Luana Câmara, quero saudar a todas as pastoras que aqui estão presentes. De uma forma muito carinhosa e especial, em nome da minha querida e amada esposa, companheira de 27 anos, de minha querida filha Esté e de minha doce e querida mãe, Fátima Fernandes de Paula, quero saudar a todas as mulheres que estão aqui presentes. Por fim, nessa saudação, quero saudar o presidente da Comissão Organizadora do Centenário das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, pastor Natanael Eufrásio. Deus em Cristo lhe abençoe e estendo os meus cumprimentos a duas figuras já citadas aqui pelo meu querido irmão Renato e que podem simbolizar as duas grandes amizades de meu pai, pastor Ottoni de Paula e que estão aqui presentes, pastor Celso Brasil e pastor Davi Nobre Rocha. Deus em Cristo, vos abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas palavras são curtas e simples. Primeiro, agradecer ao bondoso Deus pelo legado deixado pelo nosso pai, pastor Ottoni de Paula. Não só o seu legado político nesta Casa de Leis, onde ele esteve por um ano e três meses, mas também o seu legado ministerial, 48 anos pastor das Assembleias de Deus, mas principalmente pelo seu legado familiar, exemplo de marido, de companheiro e exemplo de pai e de avô. Ele queria muito estar aqui, ele sonhou estar aqui, aliás, ele disputou uma eleição com o desejo de realizar este centenário e o sonho dele era que este centenário pudesse unir as Assembleias de Deus nas suas mais variadas placas e convenções. Pastor Ottoni de Paula deixa-nos um legado, um legado de espírito de unidade, um legado de um espírito de alegria e de felicidade, e de felicidade, mesmo em tempos de angústias e de guerras. Nunca lhe faltou o sorriso, nunca lhe faltou a alegria e a espontaneidade em viver. mas, eu fiz uma oração e confesso-a diante deste plenário. Ao ver meu pai muito debilitado, eu pedi a Deus que não permitisse ele estar aqui hoje entre nós. confessei isso um dia a minha mãe e confessei a alguns amigos particulares. Foi quando Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, me disse que o recolheria antes. Aliás, já tinha me avisado isto desde março do ano passado. Meu pai partiu para o Senhor consciente. Faltando 48 horas para a sua partida, ele reúne a família e diz Jesus esteve aqui e disse que vai me levar. Faltando algumas horas para ele partir para o Senhor e ser promovido para a eternidade, estávamos no hospital com ele e meu irmão disse a ele para animá-lo. Pai, amanhã às 10 horas estaremos aqui. Ele disse vocês sim, eu não mais. Fecharei os olhos e abrirei lá em cima. Portanto, meu pai não está aqui e que bom, não queríamos que os irmãos o vissem debilitado, mas que se lembrassem deste bravo e querido homem de Deus. Eu termino glorificando a Deus por duas coisas. A primeira, por ser salvo e lavado e remido pelo sangue de Jesus. E a terceira, e a segunda, por ter nascido assembleano. assembleia de Deus vem comigo, ouvi a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Vem, vem, irmão, assembleia dos santos, senti o que é o poder do Senhor e ali entuarás lindos cantos exultando o consolador. Na assembleia de Deus tu estejas humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja para gozarmos celeste amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Fiquem tranquilos, anulada foi a nossa sentença. deixe as trevas e vem para a luz. Vem, 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 assembleia e louvemos ao nosso vencedor. Pois maior alegria não temos de fruir seu imenso amor. Você pode convidar seu irmão? Vem, 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 assembleia e louvemos ao nosso vencedor. Pois maior alegria não temos de fruir maestro podemos começar? Assembleia de Deus vem comigo ouve a palavra de Deus e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho frio dos céus. VEM O Vem, irmão, a estreia do céu Sente o poder do Senhor E ali entoar lindos cantos Exultando no bonde Com as mãos levantadas cantemos Vem, 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 vem a estreia Aleluia! 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 Vem, 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 Assembleia Aleluia! Aleluia! A última estrofe Nós sentimos ação A beleza do nosso A milagre foi tua sem pé Desde as trevas e vem Para terminarmos Vem, 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 Assembleia Aleluia! 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 Aleluia Aleluia, abra sua voz e glorifica o Senhor, é o centenário, a igreja vem de apostar. Eu termino, ainda de pé, eu termino relembrando eu, um jovem, querendo bater palma na Assembleia de Deus, há 30 anos atrás, e eu perguntei ao pastor Joel Valentim Vieira, de saudosa memória, quando eu fui puxar a palma, ele me repreendeu, e eu disse, pastor, por que a gente não pode bater palma? Ele disse, meu filho, até pode, mas bater palma qualquer um bate, da glória a Deus tem que ser pentecostal, viva a Assembleia de Deus, amém, palmas para Jesus, toda honra e toda glória, pode dar glória, vai dando glória, hoje o negócio aqui, o comando aqui é nosso, Vamos lá, convido para fazer uso da palavra, o meu grande amigo, que eu tenho uma admiração muito grande, o nosso pastor Samuel Câmara, presidente da CADB, a Igreja Mãe, Belém do Pará, ao qual eu tenho um privilégio de estar aqui ao meu lado, o privilégio é meu, de poder estar ao lado do senhor, neste momento tão importante, que nós estamos comemorando os 100 anos, aqui, o senhor já comemorou os 100 anos, lá em Belém do Pará, mas aqui comemorando os 100 anos da Assembleia de Deus, no estado do Rio de Janeiro, com a palavra, o nosso pastor Samuel Câmara. Minhas irmãs e meus irmãos, a paz do senhor Jesus, que maravilha, isso, seu presidente, deputado Rosenberg Reis, nossa irmã em Cristo, paz do senhor, como é bom, deputado Samuel Malafaia, paz do senhor Jesus, deputada Ju, a paz do senhor Jesus, deputado Ottoni, a paz do senhor, apóstolo Zerce, a paz do senhor, professor Renato, a paz do senhor, e pastor Marinho, a paz do senhor. Todo mundo é assembleiano aqui, que coisa boa, não é? Isso é um raro, é um exemplo de que a semente produziu muitos frutos. Eu quero agradecer aos deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao presidente Bacelar, por ter aprovado essa sessão, pela unanimidade, Deus abençoe o poder legislativo do Rio de Janeiro, que nos convidou aqui para homenagear essa história da qual nós somos, nós somos parte. Também, todos os servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que nós assembleianos nos sentimos muito bem acolhidos aqui, eu queria pedir que nós aplaudíssemos aos servidores e aos deputados desse poder, pela sensibilidade. Meus amados irmãos, fazer um convite a todos os meus irmãos que aqui estão, essa semana é a semana exata do centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, dia sábado, dia 22 de junho, se Jesus não houver voltado ainda, nós celebraremos aqui no Rio de Janeiro, o centenário da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Se Jesus, aleluia, e se Jesus voltar, vai ter festa no céu, centenário do Rio de Janeiro. Convidar todos, os meus irmãos que aqui estão, que falem com as igrejas, divulguem isto tudo. Se Deus quiser, sábado pela manhã, às nove horas da manhã, nós teremos a felicidade de ocupar a Praça 15 e a outra praça ao lado, que o nome agora eu não lembro bem, a praça ali ao lado, porque nós vamos receber duas barcas com 2.200 crentes, vestido a caráter da época e uma família representando Daniel Berg e Gunaving, que vai cruzar a Bahia de Guanabara e vai aportar lá na Praça 15, no meio de uma multidão de irmãos que estarão lá e nós nos receberemos, dessa vez, milhares de pessoas, quando eles chegaram aqui, pouquíssimas pessoas. E nós vamos cantar muito, nós vamos orar muito. Nós vamos plantar um oliveira adulta lá na Praça 15, como monumento do centenário da nossa igreja. E nós vamos botar uma placa lá, assim como esta oliveira, que era uma semente pequena, se tornou tão frondosa, é a Assembleia de Deus, que através de dois missionários, se tornou o maior movimento do mundo. E vamos deixar essa oliveira lá. E depois disso, nós vamos caminhar e nós vamos dobrar nossos joelhos na Praça 15, com a 30 mil, 40 mil pessoas, para fazer o maior clamor a céu aberto, ajoelhados pelo Brasil, pela igreja e pelo avivamento nas nossas vidas. Sábado agora, não perca, oito horas, chegue lá. Vai ser só uma hora. Com uma hora nós vamos terminar tudo isso, você pode ir para casa. Mas se quiser ficar lá, vamos ter um musical de irmãos que vão cantar, Assembleianos ficar cantando lá. Uma hora, para você testemunhar isso, que nós esperamos que fique todo ano acontecendo aqui no Rio de Janeiro, para que as gerações de nossos filhos amem a nossa história, não se esqueçam de como foram os nossos começos. E a cidade do Rio de Janeiro veja, a céu aberto, o testemunho de uma igreja que cresce, mas não deixa de orar e orar ajoelhada até em terra. Isso domingo pela manhã. Ou sábado pela manhã, dia 22. E sábado à noite, os que quiserem e poderem, lá do outro lado, no caminho Neymar, nós vamos ter um grande culto naquela esplanada do caminho Neymar, para marcar o dia do centenário, dia 22, às 18 horas. Vai ser um culto a céu aberto. E nós vamos inaugurar a Catedral do Centenário do Rio de Janeiro, construída em 100 dias. Está lá um monumento como Catedral do Centenário, para que nunca seja esquecido, os que podem. E dia 29, no Maracanãzinho, duas horas da tarde, nós vamos fazer a festa que vai durar todo esse mês e esse ano todo do centenário. Meu tempo já passou, mas eu fiz a minha propaganda, não é? Para vocês, está bom? E por fim, meus amigos, eu quero oferecer para os assembleianos que aqui estão, palavras de Jesus, Mateus 5, 13 a 15. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode acender uma luz para esconder, mas se coloca lá no velador para que ela brilhe. E Jesus disse aos assembleianos todos, assim brilhe a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Parabéns todos os assembleianos que aqui estão. Logicamente que meu tempo é findo, mas já que o deputado federal fez isso aqui virar igreja, e nós somos igreja onde nós vamos mesmo, queria só lembrar com algumas pessoas, através de música que eu não vou cantar toda, porque levaria um pouco de tempo e nem vocês, mas eu queria homenagear a memória do nosso pioneiro no Brasil e no Rio de Janeiro, Gunnar Wingre, com a estrofe do hino especial dele, que a mulher dele, Frida, fez para ele, que dizia assim, avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor procalhando, pra o linho sonho. E Daniel Berg, Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma será, pare um pouquinho por causa do meu tempo, e Paulo Leivas Macalão, vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de... Pare um pouquinho porque nós temos muita gente para lembrar e homenagear, e Túlio Barros Ferreira, Ouvis como o Evangelho nos traz hora a salvação, e transforma o homem velho, numa nova criação. Mas pare aí, homenagear o nosso pastor, deputado que está lá do outro lado do céu, porque onde ele chegava, ele dizia, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz, Em aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz todos nós concordamos que o Antônio de Paula merece o título de deputado do centenário, deputado do centenário, e ele se envolveu tanto que Deus chamou ele para celebrar do outro lado, lá no céu, tem festa no céu, por fim, meus amados irmãos, me deixe só lembrar vocês, um irmãozinho, um irmão lá do Pará, quantos paraenses tem aqui, levante o braço aí por favor, paraenses, muito, quantos amazonenses, olha aí, nós amamos vocês, nós amamos o Rio de Janeiro, nós amamos a história, foi nosso pastor que cem anos atrás, deixou a igreja lá na nossa cidade para vir para Calguna Vingre, e o irmão lá fez uma poesia de um hino que eu não posso deixar de dizer para você, olha só que ele diz assim, Senhor, aviva teu povo, desce no Rio de Janeiro de novo, vem com teu Espírito, sopra em mim teu renovo, Senhor, aviva teu povo, olha o que nós estamos orando no Brasil, desce no Rio de Janeiro de novo, vem com teu Espírito, sopra em mim em teu renovo, Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, cem anos, avante, vai, Deus abençoe o Rio de Janeiro, Deus abençoe a igreja, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Amém, vai dando glória, não para não, neste momento, convido o pastor Natanael, eu frase, para uma breve saudação, entrega de uma homenagem, em nome da comissão organizadora, do centenário, da Assembleia de Deus, do Estado do Rio de Janeiro. Querido deputado, Rosenberg Reis, dileta a mesa, com muita alegria, com muita honra, estamos hoje aqui, nesta linda festa, porque, Deus me deu a honra de sonhar com o nosso querido deputado, aliás, ele nos inspirou e nos fez sonhar esse sonho aqui, que está se concretizando hoje, que vai se concretizar no dia 22, que vai se concretizar no dia 29, lá no Maracanãzinho, e que é a festa do nosso centenário. E nós não poderíamos deixar de entregar, fazer uma homenagem aqui, ao nosso saudoso deputado em memória, através da sua família, entregando uma placa, quero convidar aqui a nossa querida pastora, Fátima, em nome da nossa comissão organizadora, do centenário aqui, no dia 22, entregar essa placa aqui, vou ler aqui a placa para todos, a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, no ano que comemora o seu centenário, tenho a honra de homenagear, com esta placa comemorativa, o pastor e deputado Antônio de Paula Pai, em memória, ele foi o precursor, e maior incentivador, da realização do nosso centenário, seu grandioso e relevante legado, jamais será esquecido, pelas igrejas Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, o que muitos não acreditavam, o senhor conseguiu. Parabéns a esta querida família, obrigado deputado Antônio de Paula Pai, Deus abençoe. Parabéns, parabéns Ottoni, parabéns Renato, parabéns Nossa Pastora Fátima, quero convidar, quer falar, fala um pouquinho, nós queremos ouvi-la. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente os pastores, presidentes de convenção, que estão presentes, todas as convenções que estão presentes, agradecer em nome do meu esposo, o que todos falaram aqui, ele sonhou, sonhou e nós sonhamos junto com ele, desse dia que chegar, ele não pôde estar fisicamente, mas pode estar espiritualmente, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo, consolador, que está aqui entre nós, e eu quero agradecer a vocês, por todo o empenho, e para que essa festa fique linda, compareçam ali no dia 22, 9 horas, e no dia 29, as 14 horas no Maracanãzinho. Vamos celebrar a Jesus, não vamos celebrar a placa, a homens, a convenções, vamos celebrar aquele, que é dono de tudo, dono da honra e da glória, a ele a honra, a glória, para sempre, eu peço que vocês continuem orando por nós, para Deus continuar nos dando força, para continuarmos levando o legado, que meu marido, meu namorado, meu esposo, meu amigo, deixou, e eu peço que vocês me ajudem em oração, ajudem meus filhos, minhas noras, e meus netos, nas vossas orações, muito obrigada. Amém, nossa pastora Fátima, Deus abençoe a senhora, conte com as nossas orações, em nome de Jesus, chamar as cantoras, sopranos, Monique de Oliveira, Gomes, e a Glenda da Silva, Souza, para louvar o hino, meu Brasil, da harpa cristã, 633, 33. 333, não, 633, 333. 333, 333, 333, 433, e 333. 533, 733, e 333. 633, Vem comigo, ouvir a palavra de Deus E ver a certeza contigo Que Jesus é o Filho dos céus Amém, amém, amém Velocidade é o meu Deus Almoço, amor Deus, que Deus for Pois maior alegria mantém E o Senhor é o seu amor Vem, irmão, óssevéria dos santos Sentir o poder do Senhor E alimento a lindos cantos Exultar que eu me posso a dor Vem, 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 vem Vem, na semelha, não temos E o nosso bom Deus que adorou Pois maior alegria mantém Vem, 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 vem A samba é o meu Deus que adorou E amaremos, refluir seu imenso amor Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus Cargolada foi sua sentença, feche as trevas e vem para a luz Cargolada foi sua sentença, feche as trevas e vem para a luz E amaremos, refluir seu imenso amor Cargolada foi sua sentença, feche as trevas e ganhentos Amém Deus abençoe Em nome de Jesus Pena que está chegando No final Quero agradecer mais uma vez A todos os funcionários Da Assembleia Legislativa O cerimonial A segurança TV Alerje Rádio Alerje Mas me ajudando A TV Alerje eu falei Todos que contribuíram Para Fazer esse evento maravilhoso Confesso a vocês que Vim cumprir uma missão Tenho certeza que não consegui Chegar a altura Do nosso saudoso outono de Paula Pai Mas vim representando aqui Em nome da família Fui convidado Para presidir essa sessão Tão importante Eu tenho certeza Que se o outono de Paula Pai Estivesse aqui Seria bem melhor Presidir nessa sessão O outono era diferente E fazia diferença Não só na igreja Mas fazia diferença Aqui no Parlamento Fluminense No Estado do Rio de Janeiro Peço Antes de encerrar Eu vou quebrar o protocolo de novo Que não é de praxe Nessa casa Iniciamos com a oração Vamos encerrar com a oração Eu fiquei olhando aqui na plateia Um pastor com um terno mais bonito Tentando arrumar um terno mais bonito Que o do apóstolo Jessé Mas eu já avistei aqui O pastor Davi Nobre Rocha Vai fazer oração Encerrando Essa cerimônia Tão importante Para o povo evangélico Do Estado do Rio de Janeiro E do Brasil Que vai rodar o Brasil Todo afora Por favor, pastor Vamos agradecer ao senhor Por este momento especial E eu quero aqui mais uma vez Citar Pastor Samuel Câmara Presidente Nosso presidente Da CADB E presidente da Igreja Mãe Não existe outra Igreja Mãe A Igreja Mãe É Belém do Pará E a outra Igreja Mãe É aqui em São Cristóvão Não tem outra Igreja Mãe no Brasil As igrejas Que foram fundadas aqui Por Guna Vingre Em Belém do Pará Aqui no Rio de Janeiro Aí foi para o Sudeste E Sul Essa parte toda Foi a Igreja de São Cristóvão Agradeçamos ao senhor Senhor nosso Deus Nosso Pai Te damos graças Por este culto maravilhoso Pela tua presença Pelas palavras Alviçareiras Que ouvimos aqui Nesta noite Senhor amado Abençoa O teu servo Que presidiu Esta cerimônia Senhor Abençoa A sua família A sua esposa Abençoa Todos os componentes Da mesa E abençoa Em continuidade Senhor As festividades Do centenário Dia 22 Na Praça 15 E dia 29 No Maracanazinho Pai amado Nos leve em paz E segurança Nos livra De todo mal De todo perigo E nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Deus seja louvado Antes de encerrar a sessão Peço uma salva de palmas Para esta orquestra maravilhosa Que conduziu todos os trabalhos Na área da música Da regência do nosso pastor Elias Campos A nossa banda sinfônica Do centenário Da Assembleia de Deus Antes de encerrar O nosso pastor Samuel Câmara Vai dar a benção apostólica E vocês Toquem o hino Que Deus tocar No coração dos senhores Aleluia A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso querido e eterno Pai A comunhão Do Espírito Santo Seja com você Minha irmã Com você Minha irmã Com a querida Igreja do Senhor Do Rio de Janeiro Que completa Cem anos Amém E com o povo de Deus Espalhado em toda a terra E os que assim Crêem Dizem Amém 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 Tenham todos uma boa noite Na paz do Senhor Declaro encerrado Esta sessão maravilhosa Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém 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 Amém